Música Descapotava pela ponte com o cabelo a voar Calor abrazador e a pressa de chegar Onde os curos da rabaio cantando a partir Na cassete dos Ramones para a gente curtir Aqui vou eu para a costa Aqui vou eu cheio de brinca De Lisboa vou fugir Vou para o sol da caparica Aqui vou eu para a costa Aqui vou eu cheio de brinca De Lisboa vou fugir Vou para o sol da caparica A bocado da esplanada mesmo à beira do mar Cerveja na mesa para refrescar Ao longo das praias chove o sol de verão As miúdas da costa são uma tentação Por isso vou para a costa Por isso vou cheio de brinca Viro costas a Lisboa vou para o sol da caparica Por isso vou para a costa Por isso vou cheio de brinca Viro costas a Lisboa vou para o sol da caparica E assim vamos gozando as férias de verão Bem do sol da caparica Bem do sol da caparica mesmo aqui à mão Aqui vou eu Aqui vou eu De Lisboa vou fugir Vou para o sol da caparica Aqui vou eu Aqui vou eu De Lisboa vou fugir Vou para o sol da caparica Aqui vou eu para a costa Aqui vou eu De Lisboa vou fugir Vou para o sol da caparica Aqui vou eu para a costa, aqui vou eu xa e fica Deus vou a botox e vou para a volta que a perica Deus vou a botox e vou para a volta que a perica Deus vou a botox e vou para a volta que a perica Deus vou a botox e vou para a volta que a perica